Tô muito feliz que você veio aqui na hora do meu almoço. Tava com muita saudade de você. É, mas eu não posso demorar. A gente não pode vacilar não, porque o pessoal aqui sabe que eu sou casado, tá? Então, assim, tem sempre um fofoqueirinho que quer acabar com a felicidade do próximo, né? Tá, mas e aí? Você recebeu hoje? Tô precisando de dinheiro. Meu trabalho não paga tão bem quanto o seu. Claro que eu tenho. Tá tudo separadinho pra você já. Tá, então me dá. Cadê? Tá aqui. Pera aí. Oi, amor. Tá sim, tudo ótimo você. Recebi, recebi e já vou te fazer a transferência. É, só que, ó, eu só vou poder transferir 1.800, porque eu recebi 2.100 só. Não, sem problema, eu passo o mês com 300 reais, não tem problema nenhum, me viro. O importante é você tá com dinheiro. Tá bom? Daqui a pouco eu te faço a transferência. Tchau. Pronto. Pronto? Você vai dar o meu dinheiro pra sua mulher. É isso mesmo? Já disse, é bobo, Stefano. Tu acha que eu recebo 2.100? Esse dinheiro tá aqui, ó. Em espécie, do jeito que você pediu. Ó, ó. Então, nem sei quanto tem direito, mas tem mais de 4.000 que você tinha pedido. Como é que pode dizer pra mulher que brinha só 2.100 e dar o resto do dinheiro pra essa outra aí que eu nem sei quem é? Ai, amor, eu amo você, eu amo o mais perfeito do mundo. Oi, Marcelo, tá me perdoando? Quem que é esse? É esse o meu? Que azar, viu? Esse daí é um dos fofoqueiros. Amorzinho, vai. Depois eu te ligo, tá? Pra não dar o que falar, tá bom? Beijo. Vai, vai, vai. Depois eu te ligo. Boa tarde, Marcelo. Opa, Benedito. Tá tudo bem aí? Tá, eu tava só descansando. Eu já vou voltar. Licença, senhor Benedito. Posso entrar? Preciso falar com o senhor. É que eu reparei que o meu cenário veio faltando muito dinheiro, Benedito. Não, tá tudo certo. Eu depositei na sua conta os 300 reais. Afinal de contas, você disse que consegue se virar com 300 reais por mês. Eu? Não. Nunca falei isso pra ninguém, Benedito. Como é que... Não sei nem o que você tá dizendo. Falou sim. No mês passado, você foi visto na obra, conversando com uma moça que ninguém sabe quem é. Nesse momento, a sua esposa te ligou e você disse pra ela que conseguiria se virar só com 300 reais e que por isso você ia mandar pouco dinheiro lá pra Sabrina, tá? E o restante do seu pagamento, você ia gastar todinho com essa moça que ninguém sabe de onde veio, pra onde vai e nem quem é. Aí o que eu fiz? Pra corrigir o erro, esse mês, eu entrei em contato com a Sabrina, pedi os dados bancários dela e depositei os 7.700 na conta dela. Porque além dela, tem a criança, né, Marcelo? Mas, Benedito, eu não tô entendendo. Isso é um agrado ou é um bônus? Sabrina, eu vou dizer pra você considerar como um bônus, tá? O Marcelo é um ótimo funcionário, ele ganhou esse prêmio e resolveu passar tudo pra você. Ah, que ótimo! O senhor não sabe o tanto que a gente tava precisando. Ainda mais com o Oliver agora. Tá, ó, e eu tenho uma notícia boa. Provavelmente, a partir de agora, todos os meses será assim, tá? Nossa, sério? Muito obrigada. Certeza que foi aquele língua de tamanduado João Vitor, né? Intrometido, ficar se metendo na vida dos outros. Isso não tá certo, não. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Você não pode fazer isso comigo, seu Benedito. Você sabe o que que não pode? É o que você tá fazendo com a sua esposa, rapaz. Vê se você amadulece e vira homem de uma vez por todas. Se eu ver aquela moça de novo aqui na empresa ou na obra, você vai ser mandado embora sem justa causa, tá? Agora, põe juízo na cabeça, trabalha direitinho, tira um pouco de dinheiro pra você e manda a diferença pra sua esposa e pro seu filho, tá? Seu Benedito, é que, sabe, essa moça, eu não tenho como sumir do nada. Ela sabe quem é minha esposa, ela vai atrapalhar minha vida, Benedito. Você deveria ter pensado nisso antes, tá? Isso não é problema meu, como que você vai se livrar dessa moça, tá? Resolva da melhor maneira possível. E você tá numa vantagem ainda, tá? Que eu não vou falar pra Sabrina dessa vez. De outra, eu não me responsabilizo. Que bom que você tá aqui. Peraí, peraí. Não, é meu marido. Oi, amor. Oi, meu bem. Onde você tá? Já tá indo embora? É, eu vou passar no salão depois do trabalho. Não, tá bom, porque eu vou ir pra casa. Mas você acha que você vai demorar muito? Vou demorar um pouquinho, sim. Até mais tarde. Beijo. Mãe, eu vou pra casa, tá? Tenho que fazer as tarefas lá de casa. A Sabrina vai chegar tarde hoje por causa do serviço e também ela vai chegar cansada. Engraçado, né, meu filho? Só ela que cansa. Você trabalha o dia todo e não vai cansar, não? Não, mãe. Mas você sabe que a Sabrina sempre me ajuda lá em casa. Então, querendo ou não, eu tenho que ajudar ela também. E eu vou lá pra casa que é melhor eu estar com a mente ocupada do que ficar pensando em besteira. Você quer, meu filho, ocupar a mente? Ó, tem uma bacia de roupa ali pra lavar. Seja por isso. Por que você quer ir? O negócio é desculpa, né? Pra ir arrumar a casa pra dondoca quando ela chegar. Não, mãe. Para com isso. Nem parece que você gosta dela. Quando a gente começou a namorar, você sempre gostou dela? E as coisas também não são assim. Eu gosto dela, Carlos. Sabe? O que eu acho errado é isso. Ela chegar e você trabalhar o dia todo, mas ela ter que descansar e você fazer tudo. Eu acho que tudo é uma devolutiva, sabe? É um casal. Então, ambos têm que fazer. E não apenas um. Ah, eu chego cansada, eu posso descansar. Mas você não. Você tem que chegar cansado, parar tudo. Ó, você tá parando mais cedo pra fazer o trabalho pra ela chegar e descansar. Não, eu compreendo o seu ponto de vista de você pensar dessa forma. Mas eu vou fazer do mesmo jeito, querendo ou não, ela é minha esposa. E querendo ou não, vai ter a devolutiva depois. Sei, muito bem. Sua devolutiva, viu? Você não pensa em soltar desse cara, não? Ficar comigo de uma vez? Penso, meu bem. Só que é complicado, né? Enquanto isso, a gente vai aproveitando. Você tá aí me iludindo. Mas eu gosto assim também. Meu bem, cheguei. Como é que você tá? Poxa, eu vi que eu tô cansado. Eu trabalhei essa noite, tive que limpar a casa também. Por que você não deita na cama, então? Não vai descansar. Até que é uma boa ideia, mas eu tô tentando criar coragem pra levantar e ir pra cama. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no banheiro e eu arrumo a cama pra você, tá? Que mal é isso? O que você tá fazendo com o meu celular na mão? Eu tava tentando descansar aqui e chegou a mensagem de um tal de gato no seu celular. Ah, é que... Meu amigo, o apelido dele é gato. Ah, gato. E a parte do estou com saudades, quero te ver novamente. Vamos sair? Me explica essa parte, então. É só a forma que a gente se trata, amor. Não tem nada de mais. É que a gente é muito íntimo, tem muito carinho pelo outro. Ah, então quer dizer que você é íntimo de outro homem, mas com seu marido você esconde isso. Por que você quer enganar, hein, Sabrina? Vamos lá, abre o jogo. Meu bem, eu não esconderia nada de você, você sabe? Sabrina, vamos parar de rodar. Eu quero logo saber o que tá acontecendo, tá bom? Olha só, eu saio do trabalho, eu venho pra casa, eu arrumo tudo aqui, pra sempre que você chega tá tudo organizado. Ah, tá bom, hein. Aconteceu, mas só foi uma vez. Foi... Não foi minha intenção, desculpa. Ah, então quer dizer que foi sem intenção, né? Você saiu com o rapaz sem intenção. Você beijou ele sem intenção. Nunca vi as pessoas fazerem esse tipo de coisa sem intenção. Eu sei que teve alguma intenção sim, mas... Foi sem querer, sabe? Eu não sei onde eu tava com a cabeça, eu sei que você é o homem perfeito. E tô me sentindo mal por isso, eu quero que você me perdoe, por favor. Fala você, como é que eu posso acreditar nas coisas que eu vejo no seu, sei lá, sem do nada? Eu juro que eu não vou fazer isso de novo, jamais. Até porque você não merece isso. Você é tão bom pra mim, eu não sei onde que eu tava com a cabeça. Eu bloqueio ele, eu excluo o contato, o que você quiser, o que for necessário pra recuperar a sua confiança. Tá bem, Ana, não precisa encostar em mim dessa forma. É o seguinte, a confiança não é algo que se ganha novamente do dia pra noite. Eu vou te perdoar, vou confiar em você novamente, mas... Se você errar novamente, eu vou embora daqui. Tudo bem, eu entendo, você tem todo o direito. Eu prometo, mas você não tá acreditando no que eu te falha agora. Mas eu vou te compensar, eu vou fazer alguma coisa pra consertar isso, tá? Eu só não quero te perder. É, tudo bem, eu espero que seja assim mesmo. Eu vou me retirar pra descansar um pouco, tá bom? Não vou fazer isso, por quê? Por quê? Ele é uma pessoa tão boa pra mim, eu vou idiota. Pois é, mano, mas é como eu te falei. A Sabrina, do nada, melhorou, sabe? Tá fazendo as coisas tudo de casa, tá ajudando. Parece até outra mulher. Mas assim, mano, por que que tu escolheu dar outra chance pra ela? Mano, simplesmente porque eu amo ela, né? A gente aprende a conviver depois quando você perdoa. E também tá maravilhoso, porque praticamente eu não tenho feito nada, ela tem feito tudo dentro de casa. Entendi, eu acho que o par de gaiada que tu ganhou afetou um pouco, né? Não tô te julgando, longe de mim. Mas assim, é que hoje em dia não é fácil, né? Achar um homem que aceita uma traição assim, perdoa uma traição, né? Mano, nem tudo é assim, entendeu? Mas tudo tá correndo da forma que tem que correr. Se for pra dar certo, vai dar certo. Se não for pra dar, cada um segue seu rumo. E tchau, obrigado. Olha, se um dia isso acontecer comigo, eu quero ter a tua maturidade, viu? Porque, pô, você é o meu exemplo de pessoa agora. Vai ficar zoando, pô. Qualquer dia pode acontecer com você, tá? Nunca se sabe o dia de amanhã. Olha, amor, que coisa linda! Ai, amor, sempre foi meu sonho ter um carro desse, branquinho assim. Sério mesmo? Eu fico pensando, será que um dia a gente vai conseguir? Mas eu não tenho dúvida, certeza. Se a gente trabalhar muito, economizar um pouco, eu te garanto que a gente vai conseguir. Você merece. A gente merece, né, amor? Eu sei, é tão difícil às vezes andar no sol, andar na chuva. Mas eu sei, sim, que a gente vai conseguir. Eu acredito nisso, eu acredito em você. Claro, amor, eu vou fazer isso pra você. Então agora vamos trabalhar? Bora trabalhar, senão eu tenho que... Vamos lá. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, também cheguei agora. Como assim? Por que você chegou agora? É porque eu tava fazendo hora extra, amor, lá no trabalho, sabe? Pra gente poder comprar o nosso carro. Ó, amor, eu já falei que você precisa descansar também, né? Não precisa trabalhar tanto. Para de ficar fazendo hora extra no seu trabalho. A gente vai comprar o nosso carro. Não, amor, vai chegar um dia que a gente vai poder descansar, sabe? Mas por enquanto a gente precisa trabalhar. A gente precisa comprar o nosso carro. Tá bom, amor, você tá certo. Eu vou tomar um banho então que eu preciso descansar, tá? Tá, vai lá. Ai, amor, pra onde você tá me levando, hein? Calma, amor. É uma surpresa. Ai, amor, tô tão ansiosa. Calma, pra que essa ansiedade? Ai, tá chegando? Calma, olha, quando chegar lá eu tiro essa venda e você vai ver. Ai, você sabe que eu sou muito ansiosa, amor. Para com isso, moleque. Calma, amor, só mais um pouquinho. Eu tô muito ansiosa. Já chegamos, cara. Sério? Pronto, amor, você tá preparada? Eu tô, eu tô muito ansiosa, amor. Tá bom, vou tirar a venda aqui, tá? Olha. Nossa, amor, não tô nem acreditando. É sério isso, você conseguiu. Nós conseguimos, amor. Fizemos isso juntos. Trabalhamos, economizamos, nos esforçamos. É nossa conquista. Nossa, amor, tô muito feliz pela nossa conquista. Então bora dar uma volta agora? Vamos. Vamos. Amor, amor, eu tô achando a gente tão distante ultimamente, sabe? Que tal a gente sair, comer uma pizza, pra ver se a gente anima um pouco? Puxa, amor, que pena. Não vai ter como. Eu já tinha marcado compromisso com meus amigos de jogar bola. E eu detesto marcar uma coisa e ter que desmarcar. Não vai dar, amor. Deixa pra próxima. Então não vai dar, né, amor? Não, amor, felizmente não. Eu tenho que ir lá mesmo. Mas vem cá, por que você tá indo jogar bola com essa roupa? Essa roupa não é de jogar bola. Não, amor, mas é que essa roupa aqui, eu só vou com ela. Chega lá, a roupa tá na bolsa, eu troco. Então tá bom, amor. Vai lá. Tchau. Eu vou lá então, tá? Tchau. Ah, que triste. Acho que eu vou lá na praça então pagar umas contas. Eu não acredito. Meu marido tá com outra. O carro que a gente comprou. Ai, não pode ser. Depois de tudo que eu fiz por ele, ele tá fazendo isso comigo. Ah, mas eu vou resolver isso agora. Pô, o que que é isso? Eu trabalho com você pra conquistar as coisas, pra comprar o nosso carro. E você tá com outra dentro do carro que a gente trabalhou pra comprar. Não, amor, não é nada disso que você tá pensando, não. Você tá entendendo errado, não é nada disso. Não é o que eu tô pensando, não, né, Leandro? Eu vi tudo, viu? Eu tava ali te observando. E eu vi muito bem quando você abriu a porta do nosso carro pra outra mulher entrar. Não, amor, calma aí. Deixa eu te explicar. Não é o que você tá pensando, não é nada disso. Não é o que tá acontecendo, não, né? Eu que não sei o que tá acontecendo, né, Leandro? Amor, me escuta, por favor, me escuta. Amor, o que tá acontecendo? Amor, amou nada. Esse aqui é o meu marido, viu? O quê? Mas ele não é solteiro. A gente namora dois meses. O quê? Dois meses, Leandro? Olha só, eu cansei disso aqui, ó. Eu não sou mais casada com você. Toma! Amor, não faz isso. Vamos conversar, por favor, é sério. Não é nada. Eu não quero mais conversa com você, Leandro. Olha só, me dá a chave do carro. Sabe por quê? Porque eu trabalhei muito, eu batalhei demais. Fiz muitas horas extras pra comprar esse carro. E eu não vou deixar ele com você. Me dá a chave. Por favor, vamos conversar, é sério. Por favor, me dá uma chance. Eu não quero mais conversa com você. Você já fez a sua escolha. Fica aí com sua amantezinha. Me dá a chave do meu carro. Como assim você é casada? Você não disse pra mim que era solteiro? Então, Maria, desculpa. Eu era casada, eu menti pra você. Quer saber de uma coisa, Leandro? Eu não quero mais saber de você. Adeus. E aí, você acha que eu fiz certo em terminar com ele? E pegar a chave do carro? Deixa aí seu comentário. Aô, mulher bonita. Parece um doido chambrozinho, né, rapaz? É o quê? Rapaz, ainda é prova. Você tá doido? Doido tá você, meu querido. Quem você acha que você é? Pra falar assim comigo, eu entrando dentro da minha casa, um cara vestido desse jeito? Por favor. Que isso, morso? Eu só tava elogiando a boniteza da senhorita. A senhora é muito bonita. Não me interessa o que você tava fazendo. Cada palavra que sai da sua boca, não me interessa. Uma pessoa vestida assim, com uma fala assim, não me interessa. Você me incomoda só por existir. Que isso, morso? Só porque eu sou uma pessoa humilde, me venho da roça, me visto desse jeito. Aí você tá me maltratando? Eu só tô te elogiando. Você tem que entender que o que vem de pessoas como você não me interessa. Eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou maravilhosa, eu sei que eu sou bem sucedida. Mas eu não quero que você fale comigo. Eu não quero que você respire perto de mim. Eu não gosto de gente como você. Só de você existir, já me incomoda. Mas, morso, eu só tava elogiando a senhorita, porque a senhorita é muito formosoura. Mas a senhora não tem educação, não. Lá na roça, o pessoal ensina, a gente tem educação. É educação? Você quer falar de educação comigo? Você nem tinha que estar na cidade, com esse chapéu ridículo. Você tinha que estar na lavoura, catando milho, entendeu? Conversando com um bicho. Porque é isso que você é capaz. Entendeu? Eu quase não compreendo o que você fala. O quanto você é neandertal. Que isso, moça. Até os bichinhos lá da fazenda é mais sossegado do que a senhorita. Mas o que é isso aí, neandertal? É o que? É marca de bota? É um remédio pra bicha? É o que é isso aí? Nada, meu querido. Você nem tinha que estar aqui. O que você tá fazendo na frente desse prédio? Você não tem dinheiro pra pisar aqui, de meia e chinelo, num calor desse. Você é muito sem critério, parecendo espantalho. Que isso, moça. Eu pensei que a senhora fosse mais educada. Eu acredito que a gente tem o direito de estar onde a gente quiser. Você tá incomodando. Eu não quero que você incomode mais ninguém. Rapaz, mas que bicha assim, no carção, arrumada. E depois eu, sou sem isso tudo. Agora ela vai ter que me atender. Ô, Sandra! Agiliza, querida. É um problema urgente. Vem! Ô, Sandra! Oi, dona Ana. Aconteceu alguma coisa? Claro que aconteceu, né, Sandra? O que que não acontece nesse prédio? Sempre tá tudo errado. Só que hoje, tudo passou dos limites. Tem um cara lá na porta, entendeu? Parecendo espantalho. Eu quero que você retire ele de lá. Você, como síndica, tem a sua obrigação de resolver os meus problemas, principalmente. Dona Ana, eu demorei pra chegar aqui porque eu acabei de vir... Sandra, não me interessa o que que você tava fazendo, minha querida. Me interessa que você vai resolver o meu problema, tá? Você é muito enrolada. Tudo tem uma desculpinha. Vai, caminha, bora! Dona Ana, eu não entendi. A senhora tá incomodada com alguém que tá na porta, mas não tá querendo nem saber. Não tá incomodada com o que eu fui fazer? Não, Sandra, não me interessa. Não me interessa nada além de você resolver o meu problema. Vamos lá, por favor, inclusive. Tá vendo aquele pedestal ali, ó? Todo descascado. Entendeu? Anota, faz anotação e resolve também. O espantalho e o pedestal. Não tô entendendo nada, mas tá. Eu vou te acompanhar pra ver o que tá acontecendo. Isso mesmo, não precisa entender não. Só caminha. Aqui, ó, Sandra. Desse cara que eu tava falando. Quem que é, moço, dessa vez? Eu não fiz nada, ó. Eu só elogiei ela mais cedo. Falei que ela é muito bonita, formosura. Ela tem uma bela formosura, aliás. Dona Ana, ele é o... Não, ele não é nada, Sandra. Ele é o indigente. Ele nem tinha que tá aqui. Entendeu? Ele puxar pra nada, ele só tá enfeiurando isso aqui. Um cara de gente rica, entendeu? De gente elegante. Como que você deixa ele tá aqui? Você, como síndica, tem a obrigação de resolver esse problema. Tira ele daqui agora. Moço, calma aí. É, eu sou... Eu sou. Você não sabe nem quem você é, seu pobre esquisito, sem noção. Já te falei, seu lugar não é aqui. Eu vou ter que repetir quantas vezes pra você entender? Mas, dona Ana, ele é... Sandra! Resolve. Chama a polícia e resolve. Eu não quero ele aqui. Deu pra entender? Dona Sandra, calma que eu vou... Eu vou me apresentar pra essa moquifa aqui. É, caso você não saiba, eu sou dono desse prédio aqui e de outros também. Você me entendeu? E não fica saudastinha toda pra cima de mim, não? Que você tá me devendo dois meses. Inclusive, dona Ana, eu cheguei agora porque eu tava no seu apartamento. Levando a notificação dos dois meses de atraso. É, seu dono... É, faz o seguinte. Eu vou enviar o dinheiro pela Sandra, tá? Desculpa, foi um mal-entendido, tá? Como é que pode, né, dona Sandra? Existe tipo de engenheiro desse que fica... Destratando dinheiro pela roupa que a gente verte. Seu Carlos, tem gente que se acha o último biscoito do pacote. Me preocupa, não. Mas vamos subir, vamos tomar um café. Tem morador novo. Tá bom demais da conta, então, dona Sandra. Vamos sim, por favor. Deixa eu te falar. Eu vi uns vídeos na internet desses sapatos aqui. Maravilhosos. Nossa, são lindos. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos dar uma olhada? Nossa, eu tenho um macacão dessa cor. Acho que vai combinar super, vai ficar muito igual. Então aproveita pra levar, menina. Olha esse daqui também, que lindo. Eu queria uma coisa bem assim, sabe? Bico fino, mas de outra cor. Você tem algum outro modelinho pra eu me mostrar? Tenho sim, desse modelo, né, que você quer. Eu vou pegar, tá dentro do carro, tá? Só um instantinho. Amiga, o que você tá fazendo? Tá fazendo. É, moça, realmente desse modelo não tenho mais. Ai, moça, que pena. Eu gostei tanto desse modelo, mas vou deixar pra outro momento, né? Você vai querer levar alguma coisa, amiga? É, vou, vou, vou levar isso daqui. Tudo bem, você conferiu se é seu número mesmo? Você quer pagar no dinheiro, na transferência ou no cartão? Pode ser transferência? Quanto que custa? Eu vou te fazer a transferência agora. É cem reais. Nossa, esse é muito bonito. Eu acho que eu tinha um modelo igual a esse, na mesma cor. Acredito que não tem outro igual, deve ser semelhante, né? Ah, que legal. É, a transferência já chegou. Então, eu vou te dar uma sacola. Obrigada. Você entendeu que eu vou amar? Muito obrigada. Obrigada a vocês, volte sempre. Ai, que estranho, não trouxe aquele modelo? Mas é o que mais vende? O que será que eu tô com a cabeça hoje? Eu não entendi nada do que você fez, sabia? Olha, se você tivesse sem dinheiro, por que você não me avisou? Por que você não pedia emprestado? Eu te emprestava o dinheiro. E eu fiz porque eu quis. Você acha mesmo que eu ia pagar com aquelas coisas lá? Porreca, coisa que já foi usada. É claro que eu só vou pegar, pôr no pé. Não tô fazendo mal a ninguém. Alguém ficou ferido? Stefania, não importa. Na hora que ela for fazer o balanço, na hora que ela for olhar os sapatos dela, na hora de acertar a conta com quem seja lá quem ela pegou, ela vai perceber que faltou alguma coisa. Débora, você acha mesmo que ela vai fazer balanço de alguma coisa, Débora? Isso aí é sapato que ela não usa mais, coisa do guarda-roupa dela. Para de besteira, parece que é boba. Em vez de você ter feito o mesmo, você estaria garantindo seu sapato sem ter que gastar dinheiro. Você tá totalmente errada. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu pensei que você era diferente, sabia? Eu nunca tinha visto você fazer algo do tipo Quer saber? Se você fizer isso mais uma vez, eu não ando mais com você. Ai, Débora, que menina nojentinha. Você é muito mimada, né? É uma garotinha de condomínio mesmo. Não aprende nada com a vida, eu tenho que ficar ensinando. Você acha mesmo que eu me importo se você for minha amiga ou não? E eu que te considerava minha amiga de verdade. É bom as máscaras caírem agora, mas sabe de uma coisa? Uma hora a lei do retorno vem. Pode não ser agora, mas uma hora vai voltar pra você. Uma hora vai voltar pra você. Tanta gente fazendo coisa pior e não volta. Aqui, eu te falei? Aqui que é o sapato usado. Usado não, amaciado. Nossa, eles são tão bons que são muito bem indicados. Eu vim porque meu filho viu um marrom na internet, mas parece que não está aqui. Meu amor, você viu e foi na internet, não foi, meu filho? Marrom? Hum, será que você tem uma foto pra me mostrar? Porque eu acho que às vezes ele pode estar dentro do carro. Sim, moça, eu tenho sim. Mostrar pra você é esse marronzinho aqui, ó. Sim, eu tenho um par desse. Até veio um almoço aqui mais cedo e ela tava com igual no pé. Só que o meu não tava aqui, eu não consegui encontrar. Gente, isso tá estranho. Bom, eu vim mesmo por conta desse sapato, né, que me agradou. Mas, de qualquer forma, eu te agradeço, tá? Vamos, meu filho. É, eu acho que você tem que ter atenção. Sua cara tem sapato hoje de molhão. Peça isso. Consegui o sapato. Mas, em compensação, eu perdi uma amiga, sabia? Uai, meu bem. Por quê? O que aconteceu? Fui comprar a sandália. A Estefânia tava comigo, né? Ela não me falou que não tinha dinheiro. Ela não me pediu dinheiro emprestado. Ela simplesmente pegou uma sandália e calçou. Tá, mas ela pagou, não pagou? Pagou com que dinheiro, se ela não tinha? Ela simplesmente tirou a sandália que ela tava usando e calçou a sandália que tava ali pra vender. Ela levou, ela surrupiou a sandália alheia. E você continuou com uma amizade dessa? O que que é isso? Onde que esse menino vai te levar? E qual que é a parte de eu perdi uma amiga que você não entendeu? Eu tô triste. Ela simplesmente agiu como se ela não estivesse nem aí pra nossa amizade. Eu falei pra ela que se ela continuasse fazendo isso, eu não ia mais olhar na cara dela. E ela um pouco se lixou pra mim. Ótimo, Débora. Porque esse tipo de gente você não pode compactuar com o que ela faz, não. Mas saiba você que ela vai colher o que ela tá plantando. Tá? Eu já vou comprar. Eita, o que que foi? Tá neurótico hoje? Você foi a indaginação que eu tenho que resolver não ter pra minha mulher aqui. Calma, eu vi toda a discussão aí. Tá com essa cisma toda porque a sua mulher quer um sapato, não é? E eu sei um lugar certinho pra comprar um sapato no precinho. Ou às vezes até barato, de graça. Que? De graça? É, isso vai ser bom porque eu não vou gastar dinheiro com esses luxos. Tô te falando, acredita em mim. Não tem aquela mulher que vende sapato? É tipo um show e o delivery. Então, ela esses dias eu peguei um, catei sem ela perceber, coloquei no pé, fui embora. Tenho certeza que você pega um passo fácil pra você. Até porque, sapatos eu tenho certeza que é usado. Mas é em boas condições. Não, Stephanie, não vou fazer um treino desse, não. Depois isso dá errado e já sabe, né, o que acontece. Everlei, você acha que eu vou te colocar em furada? Eu vou te falar uma coisa. Tudo que eu indico é garantido. Bora lá. Você não vai gastar dinheiro, economia pro seu bolso, cara. Pensa. Vamos aproveitar a promoção, menina. 50% de desconto somente hoje, hein? Essa aqui, ó. Oi, moça, tudo bem? Oi, eu me lembro de você. De sapato. O que você faz aqui de novo? Não, hoje a gente veio comprar. Eu, particularmente, vim trazer meu amigo pra conhecer seus produtos. Pra você? Não, não, não. É pra minha esposa. A Stephanie que garantiu que aqui tem melhores preços. Ah, claro. Pode vir dar uma olhada. Eu tenho vários modelos. Mas eu quero saber se é você que vai pagar o sapato que essa mocinha pegou ontem. Que isso, moça? Eu passei aqui ontem, mas eu não peguei nada. Eu nem comprei. A minha amiga que levou. Como que você me acusa dessa forma? Você pensa que engana quem? Ontem um cliente veio aqui procurar esse sapato na rua. Eu tinha certeza que estava comigo. E do nada desapareceu. Eu tinha postado a foto dele no status. Eu até achei um chinelo jogado no bueiro. Eu vou te processar por difamação. Ah, sinceramente, você quer falar de processo? Então tá. Vou chamar a polícia pra você. Ou você vai pagar. Muito fácil chegar assim, né? Falando pra pessoa. Só paga. Eu quero provas, Everlei. Provas. Você não tem prova, né, Cris? Paga. Só paga. É só pagar. Você quer provas? Você terá. Olha ali, ó. A câmera da vizinha. Eu solicitei as imagens. Você tem 10 segundos pra botar esse dinheiro na minha mão. Não, você tá telefando. Não. Everlei, me empresta o dinheiro. Eu não. Me empresta o dinheiro, Everlei? Eu preciso de dinheiro agora, Everlei. Eu acho bom você ajudar a sua amiguinha. Até porque você veio com essa intenção também, né? De pegar e simplesmente sair sem pagar. Então ajuda. Everlei. Passa logo. Desenrola. Seguinte, você nunca me viu. Você tá me devendo? Você tá me devendo. Muito obrigada. Foi ótimo fazer negócio com vocês. Acharam mesmo o que me passar pra trás. Eu sou mais esperta. Nossa, mãe, tá quente esses dias, né? Parece que não melhora. É mesmo, minha filha. Nossa, olha, eu acabei de tomar um banho frio. Nem parece. Mas sabe uma coisa que eu tô observando? Minha filha, você tá tomando água? Porque eu não tô vendo você tomar água. Isso é verdade, né, mãezinha? Mas eu não vou pegar qualquer água, não. Vou pegar um gelo, aquele gelão, sabe? Que a senhora guarda na geladeira. Vou colocar no copo e vou beber, que tá quente demais. Ô, mãe. Cadê a carne da senhora? A senhora não fez compras ontem? Não mandei dinheiro pra senhora? Não, minha filha. Eu não comprei porque seu irmão foi sacar o dinheiro e ficou com o dinheiro pra ele. É o quê? Ah, não, mãe. O Carlos é folgado demais. Como que a senhora deixa ele fazer um trenguete, mãe? Que a senhora já leva a ficar sem comer nada? Ele falou que precisa e que depois ele vai devolver porque ele tá... Ele o quê, mãe? O que que justifica o Carlos ter pegado mil reais da senhora? Eu tenho que ser atenta que pra coisa boa não foi, porque ele é um inútil? Não fala assim do seu irmão, não. Olha, ele precisava de um celular novo, minha filha. Mãe, como que a senhora consegue justificar uma situação dessa? Como, dona Sandra? O cara pega o dinheiro da senhora comer e você acha que justificava o não, mãe? Mas pode deixar, eu vou resolver. Minha filha, por favor, não entra nisso, não faz nada. Olha, coitado do seu irmão, olha o que que você tá fazendo. Não vou fazer nada, né? Fica sentadinha aí, dona Sandra. Vou pegar esse celular dele e a senhora vai ver onde que eu vou enfiar. Mas eu vou achar a caixa desse celular. Nossa. Mas o cara me conhece, eu não consigo nem abrir o trem. E deixa aqui em cima, tapado. Vai estar sem o celular, mas eu vou esperar ele chegar. Ele vai ver o que eu sou capaz. O quarto tá aceso. Ô, Ana, o que que você tá fazendo dentro do meu quarto, hein? O que que você quer aqui? Sabe o que que eu tô fazendo? Aqui, ó. Isso aqui, Carlos Henrique. Você não tem vergonha na sua cara, não? Vai, maninha, comprei o celular novo. Olha só que maravilhoso. Última geração. Acabou de lançar. Ha! Acabou de lançar? É daqui. Você vai ver o que que eu vou lançar. Capinha, véia, pode. Você vai ver onde que eu vou colocar esse celular. Ô, me dá logo meu celular. Eu acabei de comprar ele. Com que dinheiro, cara? Carlos, você é sempre um desempregado. Você pegou o dinheiro da mamãe fazer compras e comprou esse celular, véi, pode. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você tem sorte que eu vou pegar o celular e eu vou vender. Porque eu poderia fazer tantas coisas, passando tantas coisas na minha cabeça, que eu posso fazer com o celular com você, entendeu? Você tinha que me agradecer, seu sem noção. Ana, me devolve o meu celular. Você não vai levar ele. Você não vai vender meu celular. O celular é meu. Acabei de comprar. Ai, Carlos, você me irrita. Numa dimensão. Deixa eu te falar, meu queridinho. Você quer um celular desse aqui, ó. Você vai trabalhar e você vai comprar. Eu vou vender esse celular e eu vou colocar comida dentro de casa. Sabe por quê? Você só sabe dar birra assim, ó. Ana, para, né? Eu vou trabalhar. Eu vou ressarcer todo o dinheiro do celular pra mamãe. Ela não vai ficar sem dinheiro. Fica tranquila. Agora não dá meu celular, por favor. Ai, Carlos, sem sarci. Que dia que você devolveu o dinheiro pra mamãe que você pegou? Você nunca fez isso, entendeu? Eu vou pegar mais uma vez. Vou repetir pra entrar na sua cabeça. Eu vou vender e eu vou comprar comida. Porque até lá vocês vão comer o quê? Rebarba de tijolo? Não vai, né? Eu tô indo embora e eu não quero saber de nunca mais, entendeu? Nunca mais você vai pegar um dinheiro dessa casa pra comprar suas besteiras. Ana, por favor, por favor. É sério. Não faz isso, não. Não dá meu celular. Não, Carlos, cresce. Você tirou toda a minha paciência. Por que você ainda tá falando comigo, menino? Não, não, velho. Bom dia, senhor Nathan. Bom dia, Maria Eduarda. Aqui, fiz um cafezinho quentinho pra gente. Muito obrigado, tá? Mas e aí? Como foi sua noite? Passou bem? Passei bem. E você? Como é que foi sua noite? Olha, foi boa. Mas não o quanto eu esperava. Porque a pessoa que eu desejo não estava comigo. Por favor, é assim com a cara, tá? Deixa eu focar o meu trabalho aqui. É, eu queria te fazer uma perguntinha, sabe? Hoje é um dia muito especial pra você. E eu queria saber se você tem algo em mente? Um jantar, talvez? Se estiver precisando de uma companhia? É, pera aí. Só um minutinho. Minha esposa tá ligando aqui, tá? Oi? 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 Desligou? Não, porque não era nada de importante. Se fosse, ela iria falar, né? É, com certeza. Eu tenho que focar no trabalho aqui, Maria Dourada. Mais alguma coisa? Eu queria mesmo alegrar o seu dia, já que hoje é seu aniversário. Por favor, sem tocar, tá? Chegou a mensagem aí. Eu vejo se é algo importante, por favor. Não, não é nada de importante, não. É só essas operadoras mesmo oferecendo planos. Ah, sim. Por falar em planos, pensa bem na ideia que eu te dei. Por favor, vai, Laura. Sempre escala. Ó, eu tenho que resolver um negócio ali. Eu não tenho planos. Para com essa conversa. Daqui a pouco eu volto, tá? Tá. Pensa bem, tá? Oi, Alana. Tô bem, amiga. Eu te liguei para te falar uma novidade, viu? É, tá indo tudo conforme. Claro, né? Ele não resiste aos meus encontros. Ah, a esposa dele? Já ligou, né? Tentando aparecer, mandou mensagem. Só que, né? Não tem nem comparação. Uma mulher daquela desleixada, mal cuidada, velha. Comigo, né? Que sou uma mulher nova, inteligente, tem todo um futuro pela frente. E querendo ou não, esse ano, eu vou assumir esse pedido. Pode anotar o que eu tô falando. Vai dar tudo certo. Mas olha, eu já vou desligar, tá? Porque a qualquer momento ele pode voltar. Tá, tchau, Alana, que beijo. Voltei. Foi rápido, hein? Tava resolvendo algumas coisas aqui da empresa, vendo os telefonemas pessoal. Então, assim, ó. Já vou estudar isso. Deixa eu abrir um negócio aqui rapidinho, tá? Deixa eu te falar, Maria D'Ale. Eu tava pensando. Na verdade, eu acho que você me convenceu. Eu acho que é uma data muito especial. E a gente tem como é morar mesmo, né? Também acho. Eu vou sair. Só pra terminar de mandar isso aqui. Eu vou sair pra comprar algumas... Ó, por favor, saiu. Né? É. Eu vou sair pra comprar algumas coisas e já eu volto, tá? Vai tomando de conta aí. Tá bom. Até mais. Até. Voltei. Comprei algumas coisinhas. Vou fechar aqui, né? Você mandou pra eu te pedir? Sim, já. Ó. Aí, ó. Comprei uns pães. Comprei uns ovos aqui, ó. Você gosta de põe ovo? Gostar, eu gosto. Mas eu imaginei que a gente ia comemorar de uma forma diferente, né? Um restaurante, talvez. Não, calma. As coisas não são bem assim, não. Deixa eu te falar. Ó. Eu e minha esposa, quando a gente começou tudo, quando a gente se conheceu, as coisas nunca foram fáceis. Eu vou ser bem sincero pra você. Muitas das vezes, a gente só comia pão e ovo. Não tinha condição de nada. De nada, de nada, de nada. Então, ela sempre foi muito guerreira. Ficou do meu lado, sempre me apoiou. E sem ela, não consumiria nada disso. E outra coisa. Muitas das vezes, a gente vivia só com isso aqui, ó. De moedas. Você conseguiria viver isso aqui, ó. Por mês, pra pagar as contas, comendo pão e ovo. E outra coisa. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que sempre teve algumas dificuldades em relação à saúde. Então, ela sempre teve que cuidar de mim. E, na verdade, ela cuida até hoje. Então, ela que me liga, cobrando as horagens de remédio. Pega no meu pé. Você sabe que o homem é meio lerdo com essas coisas de saúde, né? Então, tipo assim, é um preço pra se pagar. Eu queria saber de você já, né? Que você acha que isso é um cara interessante. E quer viver do meu lado. Ou quer me conquistar. Você estaria disposta a pagar esse preço do meu lado? Você falar de comer pão e ovo todo dia? Mas, por que não? E viver com isso aqui? Ah, por que não? Só que as moedas já me deu arrepio. Vou falar a verdade, tá? Arrepiou? Não quer pagar o preço, não? Vamos me retirar, senhora. Vamos trabalhar. Tem muita coisa pra fazer, hein? Você conseguiu me tirar do sério. Certeza mesmo, Maria Joana? Ai, ai, ai. Essas mulheres hoje. Quer pegar o cara pronto, não quer pagar o preço do lar dele. Não se faz mais me ajudar. Amor. Amor, calma. Calma, calma. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu jamais entrei você. Calma, meu amor. Eu escutei tudo. Eu tô tão orgulhosa de você. Você estou. Que coisa mais linda, meu amor. Como eu te amo, meu Deus. Te amo. Te amo. Você é a alma da minha vida. Eu jamais deixaria você. Eu só peguei você que nem uma mãe nascida. Obrigado por tudo, tá? Obrigada a você. Eu vim por ser tão fiel, Maria. Obrigado. Oi, seu Carlos. Tudo bem? Eu queria saber se eu posso trocar uma palavrinha com o senhor? Olha, não pode. Sem nenhum problema. Mas você não terminou de guardar as coisas ainda? Eu terminei sim, seu Carlos. Tá tudo guardadinho. Do jeito que o senhor gosta. Mas eu trouxe esse arroz aqui porque eu queria saber se tem como o senhor me dar ele. Aí eu trabalho pro senhor no final de semana em troca do arroz. Não. Não, Ana. Você quer trabalhar dois dias pra um saco de arroz? Isso não faz ao mínimo sentido. Eu sei, seu Carlos quer desproporcionar, mas a necessidade, né? Porque eu tô com o menino lá em casa, você sabe que eu tenho meus filhos e tá faltando comida. Ah, não. Infelizmente não. Porque como que você vai chegar aqui em casa e levar nossas compras como se fosse nada? Se você tá passando necessidade, arrumou trabalho. Trabalha à noite, sei lá. Se vira. Mas, seu Carlos, eu não tô pedindo nada de graça. É porque realmente tá faltando comida lá em casa. Eu não queria passar por isso. Eu não queria falar nada pro senhor, mas a necessidade... Não, Ana. Não vou cair nessa choração sua, não, tá? Pega esse saco de arroz, coloca lá de volta e vai terminar seu serviço, tá bom? Tá bom, seu Carlos. Desculpa. Não queria incomodar, não. Eu vou voltar pra fazer meu serviço. Ótimo. É assim que eu quero mesmo, tá? E não vem incomodar minha mãe com isso, não, tá? Tá bom, seu Carlos. Licença. Não, moço, onde você viu que menina folgada? Tá achando só que trabalha aqui em casa, chegando assim, querendo levar as coisas? Meu bem, eu tentei resolver aqui no serviço, a questão da comida não deu. Eu não consegui. Meu bem, infelizmente tem uma notícia ruim pra te dar, além disso. O quê? O que que aconteceu? Os meninos estão bem? Não, o Lucas caiu e eu tô levando ele pro hospital agora que ele machucou. O quê? Como assim? O que que aconteceu? Ele tava brincando com os meninos e ele caiu. Não, não, eu preciso falar com a dona Sandra agora. Eu preciso resolver essa situação. Me dá notícias, viu? Calma, o problema é que eu preciso de dinheiro e eu tô sem pra poder comprar medicamento pra ele. Eu sabia, né, meu bem? Eu sabia que ia piorar. Eu vou tentar resolver com a dona Sandra. Nossa, tchau. Tchau, depois a gente se fala, tá? Resolve as coisas e me avisa. O que que eu vou fazer? Dona Sandra, eu preciso falar com você urgente. O Carlos pediu pra eu não falar com você, mas eu tô precisando muito. Sim, Ana, pode falar. É sobre você tá passando dificuldade? Eu ouvi. Dona Sandra, deixa eu tentar te explicar. Antes tava faltando comida, mas agora tá faltando dinheiro. O Lucas caiu, machucou, meu marido me ligou, eu tô em desespero, eu não sei o que fazer. Calma, Ana, eu vou te ajudar, tá? Eu não vou compactuar com aquilo que o Carlos falou pra você. Até porque exatamente hoje a gente fez compras. Mas uma coisa que eu não compreendo é por que que você tá passando tanta coisa e você não chegou na gente pra falar. Tudo que você sempre precisou, você sabe que pode contar com a gente e você decidiu ficar em silêncio. Eu quero é entender. Dona Sandra, a questão não é essa, eu venho falando com o seu Carlos, mas ele sempre fala pra eu não falar com a senhora, que incomoda. Eu segurei onde dava, eu sei que vocês não tem nada a ver com isso, mas a senhora sempre me ajudou, mas ele tava me pressionando, falando pra eu não dizer nada. Sim, eu compreendo. Mas, Ana, o que você ganha aqui não tá dando? Não, sempre deu, Dona Sandra. A senhora sabe da minha realidade. Só que meu marido parou de trabalhar e as coisas pesaram pra mim. Mas, ele pelo menos tá procurando, porque, de repente, a gente pode colocar ele pra cuidar do jardim, ele sabe dirigir, alguma coisa, assim. Nossa, Dona Sandra, se a senhora pudesse fazer isso pela gente, ele faz qualquer coisa, só pra gente sair dessa situação, sabe? Tá muito complicado. Não, então vamos fazer o seguinte, você fala pra ele me procurar amanhã e eu vou ver onde que eu posso colocar ele aqui na lida da casa. E, enquanto isso, você pega o arroz, pode pegar uma carne no freezer e eu vou adiantar um dinheiro pra você e comprar uma medicação pro seu filho que tá precisando, né? Nossa, Dona Sandra, eu não sei bem como te agradecer. Eu vou falar com ele agora, tá? É, o que que eu faço com o Carlos? Eu vou ter que chamar ele. Como que pode vir uma pessoa precisando e negar? Nós devemos ajudar as pessoas, tem que ser prestativo. Cadê a criação que eu dei pra esse rapaz?